Nós vamos abordar processos estocásticos, também chamados de processos aleatórios, e eu vou usar material de livros e textos, como os citados abaixo e também na internet, dando crédito aos autores. O meu nome é Aldebaro Clautau, sou professor da Universidade Federal do Pará. Basicamente, a gente, quando enxerga o conceito de variável aleatória, a gente observa que é bem útil nós podermos mapear um espaço amostral, onde o evento em si pode nem ser um número, ou seja, se pode ter cara ou coroa, ou coisas mais complexas, como haver chuva junto com tempestade, de neve, etc. Então, esses eventos que seriam difíceis de modelar matematicamente, eles podem ser convenientemente tratados usando uma variável aleatória, que basicamente é uma função que vai mapear esses eventos em números, números normalmente na escala real, números reais. E aí, a partir da contabilidade de intervalos na reta, dos números reais, a gente pode mais convenientemente chegar em probabilidade. Então, esse é um conceito básico de variáveis aleatórias, a gente assume isso como pré-requisito, e quando a gente trata de processos estocásticos, é algo semelhante, então, de uma forma parecida com a de variáveis aleatórias. A gente vai ter o espaço amostral, essa função que vai mapear cada um desses eventos, num intervalo, por exemplo, nessa reta dos números reais, mas a diferença, saindo aqui de variáveis aleatórias para processos estocásticos, é que esse mapeamento, na verdade, quando eu faço esse sorteio, o evento aleatório, ele me gera uma função no tempo. Ou seja, eu ao invés de ter, aqui no nosso exemplo, o evento sendo cara ou coroa, sendo algo que não tem a dimensão temporal, no caso dos processos estocásticos, eles são um formalismo que nos permite tratar com formas de onda ao longo do tempo, ou seja, se a variável aqui independente é tempo, tipicamente, apesar de poder ser outras coisas, poder ser posição, mas nós vamos assumir aqui que é tempo, e depois fica fácil generalizar para outras variáveis. E aí o sorteio, a aleatoriedade em si, quando o evento aleatório é definido, a gente acaba gerando, então, uma função inteira, ou seja, um x1 aqui, x2, e assim por diante, uma função no tempo. Notem que, muitas vezes, na engenharia, nós estamos lidando com funções que são analíticas, ou seja, há uma fórmula fácil de representá-las, de usá-las para representar como uma função que é um cosseno, ou uma exponencial de t, mas os processos estocásticos, eles são o formalismo que vem ao nosso favor, justamente quando as formas de onda não são descritas por equações, e sim são resultados de fenômenos físicos, que são melhor modelados a partir desse formalismo que a gente vai estudar, de processos estocásticos. Então, a gente vai ver adiante que nós vamos ter, para um dado processo, várias realizações. Cada uma destas funções aqui, ao longo do tempo, vão ser chamadas de realizações. E aí, se nós congelarmos um determinado instante de tempo aqui, T0, a gente tem, na verdade, uma variável aleatória, já que os valores que o processo está assumindo no instante T0, eles também são randômicos. E é isso que a gente vai estudar dentro desse curso. E aí, se nós vamos ter,